Fui que o Twitter virou ex, vi. Tava falando com a Lorena, de todas as cagadas que o Elon Musk fez com o Twitter, acho que essa é a pior de todas, sem brincadeira. Porque, de verdade, de verdade, todas as outras cagadas eram todas reversíveis. Toda hora, desde o começo, que tá rolando todas as merdas constantemente que o Elon Musk tem feito, eu sempre falo a mesma coisa, enquanto as pessoas estiverem reclamando do Twitter, no Twitter, o Twitter ainda tá funcionando. Porque ele é feito pra isso. Se o lugar número 1 que você vai pra reclamar da plataforma é a própria plataforma, significa que ela tá funcionando. As pessoas que ele fez foram boas? Não, mas ela não... Tipo assim, as pessoas dizem, agora é o fim do Twitter, agora o Twitter acabou, no Twitter. Não faz muito sentido isso. O Twitter vai acabar quando tiver uma outra plataforma, onde as pessoas começam a falar do Twitter na outra plataforma. O que não aconteceu nenhuma vez, nem aquela thread, não aconteceu nenhuma vez. Vai ser um momento... tem que ser uma coisa muito específica pra acontecer. Dito isso, o Elon Musk cagou muito no Twitter nos últimos tempos, cagou, mas o Twitter continua sendo uma das maiores redes sociais do mundo. Porque já era, é. E isso vem muito da identidade de que se construiu, certo? Literalmente, todo mundo que tem internet, ou não todo mundo, mas a enorme maioria, pelo menos sabe o que é Twitter. Tá presente em todas as mídias, de todas as... pô, livro, série, filme... É uma parada histórica, já é uma coisa histórica da nossa sociedade, certo? É uma das maiores coisas da humanidade de todos os tempos. Assim como o Facebook é, assim como o Instagram é, assim como o YouTube é. São coisas colossais que não existem... Tipo assim, são coisas enormes e que mudaram a humanidade pra sempre. Aí ele pegou toda a identidade e decidiu que não só ia mudar a louca, como ia mudar o nome. Dá umas paradas mais reconhecíveis e poderosas da história da humanidade. Essa é uma das piores decisões que alguém poderia fazer ao pegar uma empresa. Isso é uma maluquice sem tamanho. Pensa que quando o Elon Musk comprou o Twitter, não lembro nem... Foi uma puta grana, é... por sei lá quantos bilhões. Ele tava comprando principalmente o nome, certo? Do Twitter. Tipo, ele tava comprando o que é o Twitter. E ele foi lá, tá mudando literalmente o que ele comprou. Isso é uma maluquice. Isso é uma maluquice. Isso é, pra mim, é uma... É de todas as cagadas, assim. A que mais... A que mais tem chance de fuder o Twitter é essa. Porque ele tá, tipo, tirando a identidade que já está impregnada na nossa sociedade como uma das maiores coisas que existem. Agora pensa. Ele mudou o Twitter pra X, certo? E vamos dizer que o Twitter continue... Mesmo com essa mudança e com todas as outras merdas que ele tem feito e que vai fazer ainda, com certeza. O Twitter continue, ou no caso o X agora, continue sendo uma coisa muito influente. Tudo dos últimos 12 anos... Não, dos últimos 15 anos que o Twitter existe? Tudo dos últimos 15 anos que mencionava, o Twitter tá obsoleto agora. Tudo tá obsoleto. Qualquer peça de jornalismo, de entretenimento, de mídia, de qualquer texto, qualquer filme, qualquer série, qualquer documentário. Tudo que fala a palavra Twitter vai ser obsoleto. E aí, daqui a 20 anos, as pessoas vão estar assistindo o bagulho de hoje em dia e alguém vai falar Twitter. O pessoal, Twitter? O que é Twitter? Ah, é o antigo nome do X. Por que você fez isso? Faz o menor sentido. E se você for considerar, das redes sociais, a identidade do Twitter era a melhor. Eu achava, tipo assim, se você for considerar a identidade do Twitter como uma rede social, ela era a mais interessante. Facebook são, tipo, duas palavras e é remetente a... Acho que é sobre aqueles livros de faculdade, né? Que você bota as fotos das pessoas, sei lá, alguma coisa assim, péssimo nome. Instagram, extremamente brega, assim, quando você parou a pensar, né? Instagram, é uma foto instantânea, tipo, é meio... é brega. O único que fazia a gente era Twitter. Ah, você soltou um... você soltou um... um tweet. E aí que tá? O bagulho funcionava tão bem que virou até uma porra de um verbo. Ninguém falava, vou engramar aqui, vou tirar um gram. Não, tá, vou postar uma foto no Instagram. Ninguém falava, vou facear agora. Não, sei lá, vou postar no Face. O Twitter era a única coisa que virou um verbo de tão versátil, de tão... de tão único que era a identidade. O cara falava, aí, mudou. Falava, não, o que você vai fazer agora? Vou xar? Que porra que eu vou fazer no x? Vou xotar? Vou fazer um cheat? Não é possível. Não é possível. O cara fala inglês. Ele acha mesmo que em genial, ah, vai todo mundo fazer um cheat agora. Porra! Inagreditável, inagreditável. O cara é muito burro, mano, às vezes. O cara, às vezes, não, né? Pô, essa decisão é inexplicável. Essa decisão é inexplicável. Não tem como alguém pensar por isso por mais de dois minutos e falar, não, é uma boa ideia. Isso aí, essa decisão. De todas essas, acho que foi a maior burrice até agora. Que é sobre identidade, mano. No mínimo questionável. Mas e se ele tiver um plano? Não, ele com certeza tem um plano. Esse é o problema. Mas é isso. É até aí que vai a minha opinião sobre o nome do Twitter. É só, até agora, essa mais boa que o Elon Musk já fez. E é que provavelmente vai... Tem mais potencial de prejudicar a plataforma.